A Nailson Produções Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó A Nailson Produções Nada é de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem meu xodó Eu sou do se ela não vem Eu fico preocupado Eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Tudo que adianta agir a pista Barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E conquistou e dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que adianta agir a pista Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade afastar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, me ligar já foi meu Eu amo minha paixão, eu sou todo teu Eu vou lutando os sonhos, eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Ana Ilson Produções De Paragominas para o Pará Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade afastar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, me ligar já foi meu Eu amo minha paixão, eu sou todo teu Eu vou lutando os sonhos, eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu vou fazer um lugar Pode, pode, pode Vou beber, meu povo Ana Ilson Produções De Paragominas para o Pará Eu vou fazer um lugar para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou sair sendo hoje no trabalho Me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que a gente subiu Pra mim já faz muito tempo A leve é louca e a paixão é meu Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanto tempo Ana Ilson Produções O que sinto por você é sério 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 Eu vou sair sendo hoje no trabalho Eu vou fazer um lugar É sério 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 Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério 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 Alô meu patrão Ilse Baiano Vamos chegando aí Galera de Benfica Nos silêncios da noite Nossos corações se encontram Sob o céu estrelado Onde os sonhos dançam Seus olhos refletem a luz da lua E nosso amor floresce como uma melodia suave Ele é você e eu Um conto de amor eterno Nada pode separar Somos como o céu e o inferno Em seus braços encontram na lar Nosso história de amor Para sempre irá brilhar Caminhando juntos pela estrada da vida Cada momento ao seu lado Uma doce melodia Seu sorriso ilumina Até os dias mais cinzentos Em seu abraço encontro todos os meus momentos Um conto de amor eterno nada pode separar Somos como o sol, o inferno Em seus braços encontro o meu lar Nossa história de amor para sempre irá brilhar Que o tempo pare, que o mundo desapareça Pois em seus braços o amor sempre prevalece Juntos vamos voar além do horizonte Nossa paixão é eterna Um vínculo que não se confronte É você voar em inércio É você eu se encontro no meu horizonte Nossa paixão é eterna Um vínculo que não se confronte É você eu se encontro no meu lar Nossa história de amor além do horizonte Nossa paixão é eterna Um vínculo que não se confronte É você eu se encontro no meu lar No balanço do nosso pagode Eu encontrei O amor mais sincero que já conheci No compasso do nosso samba Eu me entreguei Ao brilho dos teus olhos me perdi No batuque da vida você chegou No batuque da vida você chegou Com seu jeito negro me conquistou Seu sorriso é a melodia mais bonita Que embala o meu coração Que embala o meu coração Vem mais dor Dói infinita No balanço do nosso pagode Eu te encontrei O amor mais sincero que já conheci No compasso do nosso samba Eu me entreguei Ao brilho dos teus olhos me perdi